Oi pessoal, tudo bem? Aqui a Unibrasília traz mais uma vez um super lançamento da Pivot Point. Claro, esses profissionais maravilhosos merecem o melhor. E esse é com o educador Elton Nunes. Super competente e dedicado. É o Meta Man da Pivot Point. O pessoal está aqui com o Aron, que já está acostumado a fazer vários cursos com a gente, né Aron? Mas o que te levou a fazer o Meta Man? Para pegar a técnica mesmo do corte masculino é aprender a trabalhar a máquina da forma correta, né? Porque a gente acaba sendo um pouco autodidata e fazendo as coisas de uma forma que não é muito certa e eu vim aqui para pegar essa técnica e aprender a cortar direitinho. O trabalho masculino hoje está mais detalhista, os clientes estão mais exigentes e eu estou maravilhada com o curso. Para mim, que sou docente, que ministro cursos nessa área, é importante demais estar sempre atualizando. E a Pivot Point é, sem dúvida, a melhor empresa de qualificação profissional nessa área, né? O curso Meta Man, na verdade, eu tive sempre a vontade, a necessidade de visualizar esse curso, de vivenciar isso, porque eu sabia tirar cabelo da cabeça, hoje assim, cortar cabelo. O Meta Man, ele abre o horizonte do profissional com técnicas que não se encontram em barbearias, em salões do Brasil. Então, eu assim, ó, se eu pudesse dar um conselho para os profissionais de barbearia, de corte, venha conhecer o Meta Man, venha conhecer esse curso da Pivot Point, que com certeza vai ser daqui um profissional realista, totalmente diferente. Tirou todas as minhas dúvidas em relação a técnicas que eu não desenvolvia com segurança. E eu recomendo a quem tiver, estava na mesma situação que eu, que agora eu estou top, top de linha. Estou gostando, né? Estou abrindo mais minha mente com o masculino, porque eu tinha muito, assim, medo, né? Só que, cara, assim, para isso. É mais do que minha expectativa, na verdade. Muito detalhado, muito bem explicado. O espaço também, muito bom. Deixou a gente bem à vontade para trabalhar. E a expectativa está sendo a melhor possível de levar esse conhecimento que a gente está tendo aqui com o Elton, né? Que é muito bom, professor. É raro eu fechar minha agenda alguns dias seguidos para estar aqui agregando. Novas técnicas, né? Saber que posso fazer melhor é muito gratificante. compensa. Pela parte educativa mesmo, a questão, assim, de didática e mais conhecimento. Está agregando 100% para mim nessa parte educativa. Por que agora os homens estão cada vez mais vaidosos, buscando a verdadeira beleza, assim, os cabelos, a barba bem feita? Conta para a gente. Eu acredito que os homens, na verdade, sempre foram um pouco vaidosos, mas tinham um certo receio em assumir. A partir do momento que as mulheres começaram a valorizar mais também os homens mais bem cuidados, mais bem arrumados, com certeza os pensam que a galera migrasse um pouco, começasse a se preocupar mais com a aparência também. O cabelo em si, eu acredito que um cuidado especial com ele muda completamente o rosto da pessoa. E é claro, um produto de qualidade faz essa diferença. MetaMem, para mim, foi uma descoberta. Eu não tenho nenhum domínio com a tesoura e eu descobri esse mundo com a Pivot Point. A gente tem, às vezes, um medo de achar que a Pivot Point, por ser uma academia muito conceituada, ele não ensina do básico, mas ele ensina para todo tipo de público. Eu, que não conhecia a tesoura, acabei descobrindo o Pivot Point dentro de MetaMem. Abre os horizontes. Você pensa que sabe tudo e acaba que você não sabe nada, né? Vendo um curso desse, você vai vendo que você tem que estar sempre fazendo o curso, aprimorando. Está crescendo o mercado, né? Meus clientes estão buscando cada vez mais o aperfeiçoamento nos cortes. Nada melhor do que a Keune, junto com a Pivot, que já é o segundo curso, né? Que eu estou fazendo para crescer. Estou achando ótimo, maravilhoso, estou aprendendo bastante. E é isso, estou feliz. Muito aprendizado, muito conteúdo novo. Então, é onde que eu estou aprendendo muito, muito mais. Estou adorando. Aprendendo muitas técnicas, eu que não sabia cortar cabelo masculino, comecei a aprender com o Aaron, que me incentivou. E estou adorando. Eu nunca fiz um curso assim, com essa clareza, com essa precisão. E, para mim, o que define que foi um divisor de águas na minha vida, esse curso. O MetaMem, para mim, está sendo um presente de autonomia. Eu poder decidir o que fazer com o corte. Não fazer um corte estigmatizado, algo definido, não. Eu posso criar. A partir do momento que ele me mostra uma técnica, ele está me dando a possibilidade de criar. Eu já faço isso há 15 anos, mas mudou completamente o meu jeito em tudo, minha vida, e eu vou levar muito conhecimento daqui e agradeço por tudo. É indescritível, eu não tenho palavras para dizer. Só sentindo mesmo. Pessoal, estou com a Drica. A Drica que veio de Natal só para fazer esse curso aqui em Brasília. Conta aí, Drica, para a gente. O que foi que te levou a fazer? Eu fui indicada por uma amiga que já fez o curso. Ela é de Curitiba. Então, ela me indicou e quando eu vi que era em Brasília, achei bacana, porque eu tenho família aqui em Brasília. Então, eu vim de Natal especialmente para o curso. Olha, é um desafio mesmo. É um desafio, porque a gente descobre através desse treinamento que a gente não sabe nada. Que a gente era extremamente intuitivo e que ser intuitivo e fazer só porque sim não vale a pena. A gente tem que teorizar, a gente tem que colocar a técnica que a gente faz para poder entregar melhor um trabalho de qualidade. Eu estou achando ótimo, bem proveitoso o curso e as técnicas bem legais. Então, assim, estou conseguindo aqui ficar mais segura, né? com os meus corpos. Nossa, está sendo muito aproveitoso, né? São técnicas diferentes que eu não conhecia. É a primeira vez que eu estou fazendo. Estou amando. Estou adorando. Estou achando que é um curso muito, muito produtivo e está ajudando todo mundo aqui a se desenvolver como profissional. Porque eu assumo um compromisso com o meu cliente de trazer inovação para a vida dele. E o curso traz essa inovação para a minha vida. e o curso Pessoal, esse foi o MetaMem da Pivot Point. Aqui, a Unibrasília é... Pivot Life! Sensacional! Show! Maravilhoso! Desafiador! Objetivo! Fashion! Confiança! Sensacional! Arrasou! Gradação! Fantástico! Sensacional! Magnífico! Sucesso! Extraordinário! Perfeição! Conhecimento! Espetacular! Luxo! Perfeito! Evolução! Surpreendente! Música Chega, Inscrevo! I Douro! An favorite city! Turquê! I Leid�! Me,